Oi meus pipocos, olha meu bem esse burro, toda original, não é verdade? Hoje nós vamos refletir um pouquinho, porque a gente também se sente assim, igual que Jesus se sentiu, ou seja, então seja bem-vindo ao clube do Senhor Deus, olha só. Você já se sentiu assim naquela necessidade de fugir de tudo, já não é o problema tão grande que sua vontade é de sumir. Apoi sabe que Jesus também já passou por essa situação, está em Marcos 1,35. Disse que quando Deus está passando por essas tribulações que eu e você passam, ele de madrugada, ele se levantou no escuro e saiu para orar, e ficou lá orando, ou seja, quando você estiver passando tribulação, faça o mesmo, saia no lugar privado, escolha aquele lugarzinho, sabe? Eu gosto aqui de cima, eu adoro esse lugarzinho aqui, depois eu vou mostrar o outro lado ali que eu fico orando. Aí a gente tem que ter aquele lugarzinho, sabe, para a gente desabafar, para a gente chorar, então faça isso, porque o Senhor Jesus também, ele precisou de ter aquele lugarzinho dele para ele orar. Conseguiu traduzir? Então vamos lá, diz assim, já aconteceu de ter tantas coisas para fazer, ao ponto de não encontrar tempo nem para comer? Hum, Deus sabe muito bem como é que é isso. Então isso, está em Marcos 6,30. Diz assim, os apóstolos reuniram-se a Jesus e relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto deles não terem tempo nem para comer. Jesus disse-lhe, venha comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Aí eu sei, sempre Jesus está falando de um lugar deserto, para você orar, para você descansar, porque às vezes a gente corre tanto, né, a nossa corredida, o nosso tempo, você não tem tempo para olhar para o outro, você não tem tempo para olhar para você, imagine, para orar, né? Aí, ou seja, Deus disse que você tem que ter esse tempo, porque Ele teve esse tempo. Olha que a vida de Jesus não foi fácil não, viu? As pessoas procuravam Ele 24 horas. Ele não tinha horário para dormir, para comer, para tomar um banho. Poucas pessoas faziam carinho assim no Senhor Jesus, acho que foi só Madalena, ou foi Marta, ou foi Maria, uma delas, depois vocês botam aí. A única que lavou os pés do Senhor, imagina você chegar numa caminhada cansada, cansada de fazer as coisas por todos, embora que o Senhor Jesus fazia por amor. E não ter ninguém que fizesse algo por Ele. E Ele simplesmente, Ele sentou e alguém lavou os seus pés. Alguém lhe enxergou sem pedir nada em troca. Porque todo mundo que chegava ao Senhor Jesus, era para pedir. Pedir milagre, pedir oração, pedir ns coisas. Então, eu fico pensando assim, né? A gente tem que parar um pouco. A gente não é Jesus. A gente não pode ser o Deus da vida do outro. Mas você pode orar pelo outro. Em relação, é... Eu acho que, tipo assim, todos nós precisamos de Deus. 24 horas. Se você está bem de vida, agradeça a Deus por essas coisas boas, né? Se você está mal, se você está caído, se você está com depressão, se você está sozinho, também pede a presença de Deus. Embora que você, mesmo não sentindo a presença de Deus, Deus sempre está com você. Porque Deus é Pai. Ele nunca vai deixar você sozinho. Mesmo que você não sinta a presença dEle. É você aí, ó, de cabeça baixa, chorando, blasfemando. E o Senhor dizendo, eu estou aqui, ó. Por que você não consegue me sentir em minha presença? Sabe por que você não consegue me sentir a presença de Deus? Porque você está olhando só para você. Você não está olhando ao redor. Você está tão, sabe, tão para baixo que você acha que a melhor companhia é você mesma. Aí, ou seja, para um pouquinho de olhar para você. E olha para as pessoas próximas a você. Pessoas que precisam de um sorriso seu. Pessoas que precisam de um bom dia seu. Pessoas que precisam de uma comida bem temperada, feita por sua mão. Aí, ou seja, Ah, mas quem quiser que faça. Não é isso. A gente tem que fazer algo pelo outro para a gente poder colher. Se você se isola do mundo, se isola no plural, tu vai colher o quê? Solidão. Tu vai colher, sabe o quê? Que as pessoas têm a pena de você. Eu não quero que ninguém tenha a pena de mim, não. Eu quero que as pessoas me respeitem. Pena e respeito são duas coisas totalmente diferentes, tá certo? Então, vamos continuar aqui, ó. Aí diz assim, ó. Seus amigos já deixaram você na mão? Hum, o Senhor Jesus Cristo também já passou por isso. Os seus amigos caíram no sono. Tá lá em Mateus 26, 40. Ou seja, se o Senhor Jesus precisou de amigo e não teve, imagine eu e você que somos carne, né? Porque o Senhor Jesus, ele era carne, mas ele vivia mais em espírito, porque ele orava, ele jejuava, ele procurava sempre estar na presença do pai dele. Imagine eu e você que a gente nem faz isso, faz isso de vez em quando. Você tá entendendo? E mesmo assim, os amigos dele deixaram ele na mão. Então, olha, não se sinta sozinho não, tá certo? Porque mesmo seus amigos lhe abandonando, o Senhor Jesus nunca vai fazer isso com você. Aí diz assim, ó. Mas quando você recorrer à ajuda de Jesus, ele vem correndo ao seu auxílio. Sabe por quê? Sabe por quê ele faz isso? Porque ele sabe como você se sente. Cristo passou pelas mesmas situações. Portanto, chame quando você precisar. Sabe, eu amo a palavra de Deus. Sabe, se você parasse um pouquinho assim pra refletir tudo que você passa na sua vida, todas as conquistas, porque hoje em dia a gente toma muito rotulado só pelos fracassos. E se você parar um pouquinho e pensar assim, ó, quem eu era e quem eu sou hoje? O que é que eu tinha e o que é que eu tenho hoje? Quando eu digo isso, eu não tô falando do seu carro novo lá na garagem que você tem pena de usar, não. Eu não tô falando da sua roupa de marca de 500 reais, não sei quantos reais, não. Eu tô dizendo da família que você construiu. Dos seus filhos que estão estudando, que te respeitam e que te amam como ser humano. Eu tô falando dessas conquistas. Eu tô falando das conquistas que você tem de amigos. Aqueles amigos que você, ó, confia. Conseguiu traduzir? Então sabe que você nunca vai estar só. Porque todas as situações que você está passando, o Senhor Jesus já passou. Mesmo sendo um homem, um ser todo poderoso. Por isso que ele é exemplo pra mim e pra você. Porque tudo que a gente vive, ele já passou. Então ele sabe muito bem se colocar no lugar meu e seu. Agora você tem a coragem de se colocar no lugar do Senhor Jesus? Reflita um pouco, tá certo? Beijo. Espero que vocês reflitam um pouquinho na palavra de Deus.